Em Presidente Prudente, o número de doações de córneas caiu no banco de olhos da Santa Casa da Cidade. A suspensão do transporte pela polícia rodoviária contribuiu bastante também para essa queda. Foi graças ao transplante de córnea que o professor Rogério recuperou a visão com qualidade. Primeiro foi o olho esquerdo em 2009, depois o direito há um ano. Era uma vida em termos de visão bastante comprometida, bastante difícil. Rogério tinha ceratocone, doença degenerativa dos olhos, que leva à cegueira. E estava com a visão bastante comprometida. O transplante mudou a vida dele. Uma mudança geral de vida. Hoje eu estou usando uma lentezinha de meio grau só, que é para estabilizar. Já passa dos 40 também, aí já tem outros problemas da idade, não mais decorrente só do ceratocone. Mas eu posso dizer que mudou muito, a qualidade de vida mudou bastante. Mas nem todos têm a mesma sorte que o professor. O banco de olhos em Presidente Prudente, que atende 45 municípios, enfrenta problemas para a captação dos órgãos. Entre janeiro e agosto de 2017, foram 34 captações. Já no mesmo período desse ano, apenas seis. Segundo o presidente do setor, um dos fatores que levaram a isso foi a questão do transporte. A polícia rodoviária está fazendo agora conosco parcialmente. A gente precisa de uma evolução maior para que a gente consiga chegar, tirar até dezembro, essas 24 pessoas da fila. Há outro agravante com relação à conscientização das pessoas em se tornarem doadoras de órgãos. Às vezes, por falta de conhecimento, preconceito ou mesmo o medo. O que poderia ajudar, acaba desperdiçado. Para que todos pensem, analisem bem para ser um doador de órgãos. É difícil porque a doação de órgãos depende da morte cerebral. É difícil para a família. Mas avise a família, né? Que no final a gente precisa doar da assinatura de duas pessoas da família. A pessoa avisando a família que é um doador, basta. O incentivo à doação pode contribuir para reduzir a fila de espera no Banco de Olhos Imprudente. Gente como o Rogério, que teve a chance de enxergar de novo uma vida melhor. Eu só pude receber e só tive essa mudança na qualidade de vida porque alguém em vida se dispôs a doar. E os seus parentes, os seus entes, com a situação de morte, fizeram essa vontade do doador. E permitiram que não só a mim, mas outras pessoas também pudessem receber órgãos. Doar órgãos é um gesto de amor e é um gesto que permite a continuidade de vida ou a melhoria da qualidade de vida daquele que precisa do órgão.